Música Filhos de Margarida Vila Nova não gostam de a ver em cenas românticas. Atriz diz que Diniz e Martim tapam os olhos. Música Mãe de Diniz, de 10 anos, e Martim, de 5, Margarida Vila Nova diz que os filhos não gostam de a ver em cenas românticas na televisão. Eles não gostam dos meus pares românticos e tapam os olhos, garante a atriz. Em entrevista à alta definição, SIC. Margarida Vila Nova, de 34 anos, revelou que tem uma grande complicidade com os filhos, garantiu que amor, em casa, é coisa que não falta e deixou um desejo para o futuro. Música Gostava que os meus filhos não começassem a trabalhar tão cedo e que tivessem uma infância mais leve. Casada com o realizador Ivo Ferreira e atualmente a desempenhar o papel de Maria Luisa na novela Paixão, da SIC, Margarida contou, ainda, que o seu maior desejo é dar a volta ao mundo. Música